E aí, gente, eu voltei com a receita, a casa indiana usa muito, que é a água do arroz. A água do arroz. Tá, gente? O feno grego, já tem a água aqui, gente, eu pus um pouquinho de água, porque vai misturar água do arroz. Eu ponho pouco feno grego, gente, porque, ó, digamos, pouquinho aqui, ó, não ponho nem uma colher, ó, um pouquinho. Feno grego. Eu vou colocar aqui no fogo, já tá ligado. Um pouquinho de água mesmo, né? Pouca água mesmo. Eu tô gravando aqui, eu preciso rolar, tá? Aqui, gente, eu... Eu coloco aqui, ó, o hortelã. Eu coloquei o hortelã, gente, e a água de arroz. Eu vou colocar aqui. Olha aqui, gente. Tá? O arroz você pode usar depois, pra cozinhar com ele. É um tônico, viu, gente? Vou deixar ferver. Aí, gente. Tá começando a ferver. Eu vou colocar alicrinho. Aí, eu vou colocar o alicrinho e já sabe, né, gente? É bom pra tudo. O alicrinho é ótimo, pra tudo. É o que as indianas usam, gente. Aí que eu vou vir pro segredinho, viu, gente? Que elas usam, que elas não contam. Não, aí a gente descobre, né? Olha aqui, gente. O negócio tá um pano aqui. Ó, eu tô parando aqui, tá? O alicrinho e vou desligar. Eu vou... Vocês já viram que eu coloquei a água de arroz aqui. Porque é do tempo da vovó, né, gente? Aí, eu vou vir com o meu queridinho, que eu já fiz essa receita aqui. Vocês aí, pra emagrecer. Eu vou fazer outra dessa, pra emagrecer. Entendeu, gente? Eu coloco isso aqui, gente. Não coloca muito, não. Loura, tem que tomar cuidado. Porque ele mancha. Ele, nossa, ele fica muito vermelho. Então, assim, loura, ruiva, tem que tomar cuidado. Olha pra vocês verem. Tá? Aí, é o feno grego, né? Tupus, alicrinho, hortelã. Agora vai o hibisco. Ó. Agora vai o hibisco, gente. Porque elas não contam, mas elas colocam o hibisco. Entendeu? A loura tem que tomar cuidado, gente. Porque mancha mesmo. Mancha, porque fica vermelhão mesmo. Aí, eu vou desligar. Vou coar aqui, passar no peneirinho. Pra não pôr no meu... Pra não passar no meu cabelo. Mas não vou passar quente, né? O arroz eu vou guardar. Vocês podem até usar, gente. Depois do arroz, tá? Vocês podem usar. Desliguei. Olha aqui, gente. Eu vou pôr aqui. Ó. Olha a água de arroz, ó. Olha como é que tá linda. Vocês não sabem como cresce o cabelo, como melhora o cabelo, gente. Esse tônico. Ele é ótimo pra crescer cabelo. Ele é ótimo. Vocês podem passar. Quando vocês forem sair... Vocês falam, ah, não vou lavar a cabeça, não, gente. Porque... Ai, não quero banhar meu cabelo agora. Vocês podem passar. Quando vocês forem sair... Passar e pentear. Quando vocês chegar, vocês lavam. Não tem cheiro, não tem nada. Vocês passam bem. Passam, pintei. Só que vocês forem sair assim, ó. Ou lavar. Depois que vocês lavar, vocês passam. Bem. O lixo é bem. É ótimo, gente. Esse tônico. Ele é muito bom. Tá? Por isso que eu falo assim que... A luz glória tem que tomar cuidado com esse chá. Porque é ruiva. Sabe? É por conta que... Tá? Agora eu vou coar aqui. Olha como é que fica vermelho, gente. Tomar muito cuidado. Esse é o tônico que eu falei pra vocês. Foi fazer. Tá? Vou pôr aqui. Eu uso muito tônico, gente. Eu espirro mesmo. Eu uso. Agora o feno grelho, gente. Cresce muito o cabelo. As indianas... Pode precisar. As indianas eu uso mesmo. Cresce muito. O hibisco. Cresce o cabelo. Ele esmagrece. Eu fiz isso aí pra vocês aí. A receita aí. E tudo... Entendeu? Gente, usa. Passa no cabelo. Pra vocês verem. Tá morninho, gente? Passa, gente. Vocês vão ver. Eu sempre mostro a receita. Eu só não mostrei aquela da laranja. Tem que ficar, né? Não tomei. Quanto eu disse, tem que ficar. Lá. Gente, usa esse tônico. Deixa ele. Desce o seu lado. Tomar banho. Lavar. Ou, quer dormir. Ou, quer dormir. O cabelo cresce. Aí, olha. Guarda ele na geladeira. Põe na geladeira, gente. É melhor. Coloca na geladeira. Quando o arroz, a água de arroz, né? Então, a água de arroz é ótimo. Você sabe, né? Só. De anos, séculos. Então, as indianas usam. Essa água de arroz, elas põem na bacia, lava. Porque esse cabelão lá, joga lá. E lava. E fica mesmo com eles, na cabeça, tudo. Vocês veem o cabelo delas, como é que é? Entendeu, gente? Tchau, gente. Fica com Deus. Muito obrigada. Deixe seu like. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.